Mais de 3 mil pessoas aqui E eles vieram E a gente está muito feliz De estar aqui hoje O Cristiane, o Alexandre O Marcelo Cadê a Rainha do Lilo? Olha aí A Cristiana Libera Que delícia Só pra brincar Só pra se divertir Só pra gozar Só pra dizer Eu te amo Hoje é dia de festa, bebê Yeah Gente, eu sou muito feliz de estar aqui Viu, eu falar no meu nome O nome da Cristiane, o Alexandre vai falar A gente está muito feliz E a gente fez muito pra vocês também Pra vocês serem felizes com a gente Se divertir com a gente A gente ama vocês, viu? Beijo Nada pra dizer Só hoje é dia de bebê, bebê Vamos... Vamos se beijar, porra!